Olá, eu sou Débora Martins, da Escola de Negócios, estou aqui hoje no SampaCast, diretamente da onde? Da Feira do Empreendedor, a maior celebração do empreendedorismo brasileiro. E eu estou aqui com quem, gente? Com a Tainá. Sabe quando você vai numa loja chique, aí você vê aquelas bolsas maravilhosas, aí você não acredita que é feito artesanalmente? Gente, que coisa mais linda que eu estou aqui maravilhada com esses produtos e estou aqui com a dona do negócio, que é a Tainá, que vai contar um pouquinho para a gente. Como que ela começou a empreender nessa área, quais os grandes desafios, como que ela se vê hoje como empreendedora, tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui, rapidinho na Feira do Empreendedor, até porque ela está expondo aqui também, tá certo? Tainá, seja muito bem-vinda. Obrigada. E me conta, mulher, como que você começou a fazer essas peças maravilhosas? Então, Débora, eu comecei faz um ano e meio, mais ou menos, eu sou formada em moda, aí antes de trabalhar no escritório, na parte de estilo, eu dava aula de costura, então saber costurar foi desde o começo, né, desde o início. Aí eu saí das aulas de costura e fui trabalhar no escritório, na minha área de moda. Fiquei sete anos no escritório, aí ano passado eu falei, gente, chega, eu preciso de fazer outra coisa, uma coisa que eu sinta prazer também, né, que remeta aquilo que eu gostava de fazer antes. Aí quando eu voltei para a parte de costura, eu vi que o mercado estava muito saturado naquela área que eu estava antes, há sete anos atrás, que era de costura criativa, né, com tecido. Falei, gente, vou ter que ir para outro lugar. Aí, vendo ali, pesquisando, eu achei as cordas de algodão. Aí dentro da corda de algodão eu fui para a parte da cestaria, né, para decoração de casa, com bandejas, boleiras, essas coisas. E aí, em janeiro deste ano, 2024, eu vi que eu precisava de ter um outro produto que tivesse uma venda mais rápida, né, que eu tivesse um giro mais rápido. E aí foi com bolsas, porque você sabe que mulher... Mulher ama bolsinha. Mulher ama bolsas, uma necessaire, uma carteira. A gente já tem, mas a gente sempre precisa. Isso. E aí foi onde eu fui. Além, né, porque você sai do artesanal e as suas peças, elas são realmente, assim, muito profissionais a ponto da pessoa olhar e falar assim, não, isso é industrializado, isso não é manual, né? Porque a questão do acabamento, o que que fez você se diferenciar nesse quesito, assim, eu vou entregar, mas eu vou entregar algo de qualidade, algo diferenciado. Como é que foi essa sua percepção? Então, isso que você falou é muito o que eu sou. Eu sou muito perfeccionista. Então, eu jamais iria fazer um produto que não tivesse um acabamento que você falasse, ei, nossa, não é possível que é artesanal. Porque eu gosto do acabamento, eu gosto do detalhe. Colocar um zíper de metal para ter uma diferenciação, valorização de um produto. Misturar uma fibra natural, que nem esse cesto verde que tem a fibra na borda, que é uma tabua trançada, que é um outro tipo de material. Então, isso que eu fui juntando e agregando cada vez mais valor para as minhas peças, né? Cada vez mais diferenciação. E além de usar cores, né? As cores, é. E o seu conhecimento, né? O seu conhecimento na área de moda te trouxe também, né? Também, também. A questão das tendências facilitou muito, né? Facilitou. E aí, até brinco, eu falo, eu saí da moda, a moda nunca vai sair de mim. Porque a gente faz planilha, tabela de cor, a gente procura, as cores estão sendo usadas. Agora, no ramo de bolsas, né? Mas também no ramo de decoração de casa, né? Porque nada mais é do que uma moda casa, né? O home decor é uma tendência de casa. Então, eu falo, a moda está sempre em mim. É ficha técnica, é tudo que tem que ser feito. Maravilha! E como empreendedora mesmo, nas dores e delícias de empreender, né? Olha... Porque como é que você está assim? Tá, eu tenho conhecimento, eu sei das tendências, eu vou entregar um material, um produto final para o meu cliente, que realmente atenda, entenda e surpreenda meu cliente, mas a questão do empreender mesmo. O eu, o equipe, como é que você lida no dia a dia? Eu, equipe, barra tudo, né? A gente fala, a gente... Eu saí do escritório que eu tinha uma assistente, eu tinha uma pessoa que fazia uma parte, uma outra, outra. Hoje eu faço o marketing, eu produzo, eu faço a feira, é o final, é tudo a gente que a gente faz. Que isso que acho que é empreender, né? Você está ali em todos os lados. Mas graças a Deus, aqui em São Paulo tem o programa do Mãos e Mentes Paulistana, da Prefeitura de São Paulo, e que deu um super suporte para a gente que é empreendedor, ele dá um super suporte, então ele dá cursos, ele mostra sobre precificação, sobre tendências de mercado, sobre ponto de venda, né? Tipo, como montar uma vitrine, como montar, como ter esse cuidado do produto com o cliente. Então, assim, o programa ele me deu e me abriu muitas portas. Hoje a gente está aqui graças ao programa que abre essas portas e continua e continuará, se Deus quiser, abrindo. Ai, que bom, que bom. Isso é uma ótima notícia. E agora me fala assim, se você fosse dar um conselho hoje para a mulher que está lá, tem vários talentos, mas tem medo de empreender, que conselho que você dá para essas mulheres? Arrisca. Não tenha medo, arrisca. Porque lá atrás eu tive medo. Eu ia sair de um emprego fixo depois de sete anos na mesma empresa, então assim, já tinha uma credibilidade ali, já dominava o que eu fazia. E eu falei assim, gente, não, eu quero mais, né? Eu quero me encontrar no que eu estou fazendo. Então eu arrisquei. Não tenha medo. Tem um monte de programas por aí para dar suporte, tem muita coisa para a gente aprender, tem gente disposta a ensinar, que eu acho isso muito interessante. Porque o conhecimento, ele não pode parar na gente, né? Eu dou aula de costura, por exemplo. Então é uma coisa assim, eu sei costurar e não vai morrer em mim. Eu quero que outras pessoas também aprendam a costurar e queiram empreender e fazer o seu, né? Se identificar naquilo. Então tem que arriscar, gente. Não dá para temer. Que ótimo, que ótimo. Isso é muito bom a gente ouvir esse tipo de coisa. E também, Tainá, a questão das profissões que não são tão valorizadas. Exato. Então assim, as pessoas antigamente, né, costuravam que era tipo uma coisa meio que ancestral, né? Exato. Passado de mãe para filho. E a gente vê você tão jovem, né? Envolvida na costura. E é uma coisa assim que realmente traz uma ideia de que, gente, tem tanta coisa que você pode criar, tanta coisa que você pode inovar mesmo trazendo uma profissão que já é uma profissão antiga, mas nunca deixou de ser tão necessária, né? Exatamente. Então assim, isso é maravilhoso, né? É, porque as pessoas ainda têm isso, né? Costurar, vou fazer barra. Gente, as pessoas, quem quer fazer barra, vai fazer barra. Mas quem quer fazer outra coisa, existe uma infinita possibilidade aí para a gente explorar e afundar, né? Falta, se joga de cabeça. Se joga. E o que vocês estão fazendo aqui na Feira do Empreendedor? Vocês trouxeram essas peças? O que tem mais lá no seu estande? Então, dentro do meu estande, hoje eu tenho duas linhas de produto. Eu tenho a parte de decoração de casa, então tenho cachepô, tenho bandeja, a gente tem infinitas possibilidades, né? Boleira. Boleira. Eu falo, e cada um usa como quer. Então uma bandeja, às vezes é banheira, sala, é o que a pessoa quiser. E também tenho a linha de bolsas. Então eu tenho bolsa, carteira, necessaire, que já é um outro segmento. Mas tudo feito em corda 100% de algodão. Que lindo. Gente, boleira é vida, né? É chique demais você chegar na casa da sogra, mata a cunhada de inveja. Não é? Com aquela boleira maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Então são produtos diferenciados que acabam enchendo os olhos também, né? E sempre buscando atender o cliente, né? Eu acho que também isso é um diferencial. A gente busca atender o cliente no que ele precisa. Então a gente busca atender na cor que ele precisa. Então a gente pega também encomendas. Porque decoração é uma coisa difícil, não é uma coisa que qualquer peça se encaixa, né? Tem coisas que se na sua casa, por exemplo, for tudo azul, você vai querer uma boleira azul, né? Então a gente consegue também se enquadrar nisso. E é aquilo, fazer com que o produto faça parte do seu lar, né? Que ele seja aquela extensão sua. A pessoa vai olhar para aquele produto e vai falar, nossa, isso é a cara da Débora. Como pode, sabe? Então essa também é a nossa intenção. É trazer essa singularidade, né? Isso. Que é especial para o seu lar, para o seu look. Que é um carinho e a percepção também de atender bem o cliente, né? Aquela percepção de que se eu posso entregar algo melhor, se eu posso entregar algo personalizado, por que não? Por que não? Por que não? Essa é a visão do empreendedor do futuro, né? É isso. Ótimo, Tainá. A gente, infelizmente, já está terminando aqui. Então faça o seu pitch, né? Mostre o seu produto aí, mostra um pouquinho. Então, aqui são as nossas peças, né? Elas são feitas com as cordas de algodão, conforme eu falei. E eu sempre procuro mesclar fibras naturais também. Eu acho que isso é uma questão de preocupação, porque não adianta eu só usar uma corda de algodão e depois eu colocar uma corda sintética. Então eu sempre procuro usar as fibras naturais. Então a juta, a taboa, que é como essa. Então eu vou mesclando, tá? Então aqui a gente costura as peças com o ponto do zigue-zague na máquina. Então é assim que eu vou unindo e vou dando vida para as peças. Aí aqui a gente tem decoração, a gente tem um pouco também de acessórios. Essa é a nossa carteira, ela tem um zíper de metal. Super espaçosa, cabe celular, cabe tudo. Gente, uma graça, viu? E eu termino aqui com a Tainá mostrando. Olha, gente, que luxo! Que luxo! Fala se eu não fico rica! Fala se eu não fico rica! É maravilhosa! Tainá, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, obrigada. Desejo que você brilhe bastante, não só aqui na Feira do Empreendedor, mas que o seu negócio brilhe cada vez mais, que é isso que a gente precisa, né? De empreendedoras que brilhem e levem outras mulheres a brilhar também. E levem outras mulheres, sempre. Tá certo? Obrigada, Tainá. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.